Bem-vindos ao Caça Barato, eu sou o Paulo e hoje nós veremos utilidades para o lar realmente úteis e muito criativas. Essa loja é uma grande referência para quem gosta de produtos diferentes e com preços excelentes. Vocês vão ver que eles têm muitas coisas legais que você precisava e não sabia e lembrando que eles também vendem online. Mas sem enrolação, já vamos direto para o vídeo porque eu tenho muito preço para mostrar para vocês aqui hoje. Bom, tem bastante coisa bem legal para mostrar nessa loja, mas vamos começar vendo algumas canecas. Vocês veem aí que eles têm uma parte bem legal de cerâmica, porque eu quero deixar alguns recados. O primeiro é que nós estamos numa semana aqui no canal, quando esse vídeo está saindo especial de Páscoa, mas a gente vai dar uma pausa só hoje para a gente ver essa loja e no próximo vídeo a gente já vai ter uma super loja aí para todo mundo que trabalha com confeitaria. Mas agora, como vocês estão vendo na tela, eu vou começar mostrando algumas canecas que já são muito auto-explicativas, então como sempre o preço está aparecendo aí na tela. Lembrando sempre que, apesar da Daiso também ser uma loja que tem, em muitos lugares de São Paulo até do Brasil, endereço e todos os detalhes dessa loja que eu visitei, site deles e tudo mais, vai estar aqui dentro da descrição do vídeo. E é legal começar mostrando isso, porque eles estão numa semana aí da cerâmica aqui dentro dessa loja, então tem muita coisa legal. E vocês vão ver que essa loja, ela realmente é a loja da criatividade, né? Mostra como os japoneses estão à frente. Aí, né, que é uma loja, para quem não sabe, de origem japonesa, ela é meio que uma espécie de 1,99 deles, né? Quem lembra das lojas de 1,99? Hoje ainda existem lojas de utilidades baratas, mas quem viveu nos anos 90 aí, lembra e tem saudade das lojas de 1,99, que foi uma revolução e tinha uma em cada esquina e todas acabaram quebrando poucos meses depois, né? Foram poucas as que ficaram. Então, a Daiso, ela é um pouco nesse sentido, de origem japonesa, mas ela, obviamente, é uma multinacional que faz muito sucesso e está espalhada no mundo todo, porque eles vendem muitas coisas criativas e muitas facilidades e muitas coisas realmente baratas. Então, no decorrer do vídeo, aí vocês vão ver. Lembrando que esse vídeo é de 2023 e se você está vendo depois, pode ser que os preços tenham se alterados, como eu sempre falo aqui nos vídeos para vocês. Mas vamos esquecer das cerâmicas um pouquinho, daqui a pouco eu volto com elas, pois agora vocês estão vendo na tela aí a parte de limpeza deles. Eles têm diversos setores aqui dentro dessa loja, o que praticamente vai agregar para todos os cômodos da sua casa, mas vamos começar aqui vendo essas coisas de limpeza que são muito legais. Começando com essas pantufas, que como você está vendo na tela, são perfeitas para você simplesmente limpar a casa. Como você pode ver aí no solado delas, é uma espécie de mop, então se você está naquele dia um pouquinho mais preguiçoso e está ali e só quer limpar aquela partezinha, a parte por onde você vai passar, você tem esses dois modelos aqui que eu achei muito curioso. Ou então isso daqui é importante para você dar para o seu filho. E aquele dia que você terminou a limpeza, ao invés dele sujar com o tênis dele, você obriga ele a usar esse. Acaba facilitando muito. E por falar em filho, isso daqui é um protetor de vaso sanitário para as crianças poderem utilizar aí no período de inverno. É algo que eu não conhecia, mas é muito interessante, porque quem tem filho sabe que tem sempre um sofrimento aí nessa época. E aí vocês veem as escovas especiais para limpeza de torneiras. Então aqui nessa área que eu estou passando, você vê que tudo custa R$ 9,99. E são produtos aí para você limpar algumas coisas no mais mínimo detalhe, como você está vendo esse daí, que você consegue limpar tanto as baciazinhas de inox, até dentro de pias. Essa já é ideal para vaso sanitário. E aqui vocês veem, claro que está tudo em japonês, algumas coisas escritas em inglês, mas a imagem já é muito clara e já mostra para a gente qual que é a funcionalidade. Isso daqui é sensacional. Todo mundo tem aquela janela que é sempre uma dificuldade de fazer aquela limpeza ali dentro dos trilhos da janela. E aqui você vê esse simples e revolucionário produto que realmente acaba resolvendo esse problema muito fácil. E aqui a gente tem também algumas daquelas esponjas mágicas. Sim, aquelas mesmas que quem já usou sabe. Tem muito vídeo em TikTok mostrando, são muito eficientes para fazer a limpeza, elas absorvem muito bem. E no mercado você encontra, tem uma marca famosa aí que vende por cerca de R$ 15, R$ 20. Aqui por R$ 9,99 você tem o estilo dela maior, como a que eu mostrei ali de 29 centímetros. Essa também é grande, mas cortada em quatro. E isso aqui é a especialidade deles, eles têm muitos modelos aqui na loja, então vale a pena conferir. Como eu falo sempre, as coisas estão em japonês, mas sempre tem uma imagem para a gente. Ou para você, assim como eu, que não lemado em japonês, consiga entender. E se você quiser visitar essa loja aqui e não conhece a Feira da Liberdade, está aqui do lado. Enquanto você vê mais uma, essa aí, que é uma esponja de limpeza de espelho, como você está vendo aí na tela, também por R$ 9,90. Então, se você está vindo para cá, vai visitar a Liberdade, dá um pulinho lá na feira, que tem tanto a feirinha de artesanato, quanto as comidas, que são excelentes. Aqui, enquanto vocês veem, esses potezinhos legais aí para você colocar seu detergente. Você que não gosta de deixar o detergente ali na cozinha, na embalagem dele mesmo, aí tem essa embalagem mais bonitinha para dar uma cara mais legal aí para a sua cozinha. E são produtos baratinhos também. Assim como voltamos aqui para isso, que eu achei muito legal, para você limpar a marmitinha aí, para você limpar aquela sua garrafinha d'água. São as pinçazinhas que vão naquele lugar que a gente sabe que a esponja não alcança direito. Então, para quem gosta de limpeza, assim como isso aqui, que nada mais é do que aqueles rolinhos de catapelo, só que aí não é rolinho. Bom, eu ia falar uma palavra aqui que é melhor não falar, mas é um rolo grande. Então, para você aí que tem um pet, um gatinho, um cachorro que solta muito pelo, ele é ideal, porque ele é para você usar na casa, né? Não só na roupa. Então, acaba tendo uma utilidade muito grande. E para você que tem um pet, principalmente gato, no final do vídeo você vai gostar bastante das coisas que tem aqui também, que eu vou mostrar. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em mais algumas porcelanas que estão em destaques aqui na loja, mas antes eu quero pedir para você que está gostando do vídeo, que gosta desse tipo de conteúdo, eu estou toda semana aqui na região do centro de São Paulo tentando mostrar as melhores lojas para vocês. E aqui no canal é assim, sem muita enrolação, já mostrando o preço. Então, se inscreve aí para ficar por dentro de tudo que vai aparecer por aqui, beleza? Então, vamos ver mais porcelana aqui. Então, aqui a gente continua vendo algumas porcelanas. Tem muita coisa legal aí, como esses pratinhos, você vê que são pratos mais bem acabados. Tem esse prato do Mickey, tem pratos coloridos, tem bastante opção aqui. Como sempre, como sempre falo nos vídeos, infelizmente não dá para mostrar a loja toda, não dá para mostrar todas as opções de todas as lojas. Então, eu faço aí um apanhado das melhores coisas para vocês e o que vale a pena mesmo é vir na loja. Eu sei que essa loja tem em vários estados, mas aqui em São Paulo são algumas lojas. Então, essas lojas japonesas estão vindo com muita força. Tem a Daiso, tem a Miniso também, que é uma loja que eu pretendo mostrar, essa loja aqui da Liberdade em breve. Porque são isso, né? São esses produtos mais criativos. Claro que a porcelana, ela está um pouquinho mais padrão, não tem algo muito destaque, mas vocês viram nos produtos que eu mostrei ali atrás, os produtos de limpeza. E aqui você encontra muita coisa diferente. E eu vou confessar para vocês que não é uma frase minha, que eu ouvi uma pessoa falando enquanto eu estava filmando a loja, que eu achei sensacional e é muito verdade. Enquanto você vê esse prato muito bonito, mas a frase é a seguinte, o cara falando assim, você entra nessa loja e você acaba descobrindo um monte de coisa que você precisava muito, mas você nem sabia que você precisava dessas coisas. E aqui vocês estão vendo também um aviso aí, quem quiser ler melhor, dá uma pausada no vídeo, sobre os pratos, que é totalmente justificável. Enquanto aqui a gente já começou mostrando algumas cumbuquinhas, não sei se é exatamente o nome disso, se é tigelinha, potinho, mas eu conheço aqui como cumbuquinha. Mas voltando a frase dessa pessoa que estava do meu lado, eu dei risada, falei, nossa, eu vou ter que falar isso no vídeo, porque realmente é essa a impressão que eu tenho aqui. Você chega, você começa a ver um monte de coisa, um monte de produto, vocês vão ver as caixas organizadoras agora também, que são coisas que ajudam muito aí na organização da casa, acaba sendo muito útil mesmo para o lar, e realmente você não tem a menor noção de que você precisa disso até que você chegue aqui e veja isso. Então, acho que isso explica não só isso como preço também, claro que no Brasil as coisas acabam ficando um pouco mais caras, porque são todos importados, mas você imagina para quem compra no próprio Japão, né, esse tipo de produto. Então, acaba sendo muito mais barato, bem no estilo I-99 mesmo. Apesar que hoje em dia, né, o I-99 virou só uma referência, porque acho que nem embala você consegue comprar mais que o I-99. E como eu falei anteriormente, aqui é o paraíso para quem gosta de organização. Como vocês estão vendo aí, tem muita coisa de caixinha organizadora dos mais variados tipos, e ela pega, esse corredor pega a loja de ponta a ponta. Eu infelizmente não consegui mostrar esse ponta a ponta, mas aqui tem muita opção. E eu vou começar mostrando algumas coisas para vocês aí, e vocês vão ver que são todas de muito bom gosto, muito bem acabadas. Se você for comparar com o mercado, por exemplo, vale muito mais a pena você comprar aqui, porque além de estar levando um produto muito bom, você acaba pagando um preço muito inferior ao que você pagaria se estivesse comprando num mercado, por exemplo. Mercados vendem muito essas coisas, ou aquelas lojas mais famosas aí de decoração, você encontra bastante coisa assim, mas num preço que é muito maior do que o preço que você paga aqui. E uma coisa curiosa, que é no momento que eu estava editando esse vídeo, minha esposa passou aqui do lado, porque ela é sempre a da organização, ela adora essas coisas, e ela acabou pedindo o vídeo bruto que eu tinha gravado para ela poder ver, ainda me deu bronca, porque eu não tinha comprado nenhuma caixa organizadora dessa, porque ela achou que a gente devia, ela já estava pedindo, na verdade, há algum tempo, uma caixa para poder guardar os brinquedos da nossa bebê. Mas só que a gente tem uma bebezinha de sete meses, que ela ainda não tem tantos brinquedos assim, ela está começando agora, né, a entender mais, a brincar mais, então, é uma coisa que não tinha tanta necessidade nesse momento, mas em breve, com certeza, vai ter. Então, por isso, eu já deixo essa deixa aqui. Se você está gostando do vídeo, se você quer ver mais coisas dessa loja, lembrando que tem parte de lavanderia, que não deu para mostrar, tem parte de mais artigos para casa, utensílios domésticos mesmo, então, se você quiser que eu volte nessa loja, deixa aí nos comentários, porque aí eu vou saber que vocês gostaram do vídeo, então, não só deixando comentário que querem, se querem ou não que eu volte, como deixando o like também, além de ajudar muito o canal, vocês me ajudam a perceber que esse vídeo é relevante, que vocês gostaram daqui, eu volto aqui e agrado todo mundo. Faço um novo vídeo para vocês e trago para minha esposa a caixa para guardar brinquedo que ela pediu. Pois, apesar de eu ter argumentado com ela que realmente não precisa nesse momento, mas a gente sabe que quem tem filho sabe que as coisas passam muito rápido, então é uma questão de um mês para ela já estar com um monte de brinquedinho, agora que ela já está sentando, está brincando mais e a gente já está sentindo falta, então, vocês vão me ajudar muito se vocês deixarem o like nesse vídeo. Assim, eu gravo uma parte 2 e resolvo o problema aqui de casa. E vocês veem que a maioria dessas caixas, pelo menos as que eu consigo, eu pego na mão para poder mostrar para vocês, para vocês terem uma referência com a minha mão do tamanho e para vocês verem que não são pequenas, então eu tento fazer isso, às vezes até rola um esforcinho a mais aí, porque estou filmando com uma mão, e para poder pegar a caixa com a outra, como vocês estão vendo aí, pode não parecer, mas está valendo meio que um malabarismozinho aí para poder mostrar direito para vocês e para vocês terem uma referência de tamanho, como vocês estão vendo, que essas são bem grandes. E essas eu estou só apoiando a mão aí na frente também, para vocês terem uma noção, porque infelizmente, no vídeo eu não consigo falar a medida de todas as caixas que vocês estão vendo, então eu tento ao máximo trazer de uma forma aí que vocês consigam ter uma referência, como vocês estão vendo esse modelo, é o mesmo do mostrado anteriormente, mas ele é um pouquinho menor, então dependendo da necessidade, esse já dá para pegar na mão, mas vocês estão vendo que esse é o menor, o outro praticamente quase o dobro aí, do tamanho desse, assim como essa caixa também, que é bem grande aí do ursinho público, que é basicamente ideal mesmo para quem tem filho aí guardar brinquedo, claro que aí pode ter um milhão de utilidades, né, indispensável falar, uma caixa como essa, mas esses desenhos aí, vocês viram Toy Story e tal, então é mais para poder guardar brinquedo, não essa, que eu fiquei muito emocionado de ver, porque vocês estão vendo aí, principalmente quem está vendo em alta resolução, que você vê essa caixa, você já dá uma vontade de colocar um monte de gelo, e essas cocas na garrafinha aí, então vocês me desculpem o momento gula do vídeo, pois infelizmente, mesmo quando eu não venho mostrar comida, eu acabo pensando em comida, é um defeito que a gente precisa controlar aí, mas tudo bem, vocês estão vendo aí pelo estilo das caixas, que basicamente são variações de produtos da Disney, eles têm muita coisa da Disney aqui, bom, e como eu falei no começo do vídeo, eles têm a loja online também, mas é sempre importante você verificar a disponibilidade no seu estado, porque eles têm loja física em alguns estados, são quatro ou cinco estados do Brasil, se eu não me engano, e eu não tenho certeza se os produtos, eu acredito que sejam os mesmos, porque basicamente os produtos deles são importados, então eu tenho a impressão de que as lojas de outros estados sejam iguais a essa, mas claro que pode sofrer variação aí de um estado para outro, e aí vocês veem também, eles têm também esses potezinhos menores, aí para você guardar luva, para você guardar máscara, para você guardar alguma coisa diferente, essa daí já com divisórias, bem organizadora mesmo, tudo bem dividido, e eu dei uma olhada lá no site deles, então dá para você encontrar bastante coisa que você está vendo aqui nesse vídeo, então se você não é de São Paulo, dá uma olhada na descrição do vídeo, que está tudo lá certinho para você, e uma coisa muito legal que eles têm aqui também, que são artigos pet, como eu falei para você, praticamente tudo da sua casa, e muita coisa para o seu pet você vai encontrar aqui também, então como você está vendo aí, essas caminhas maravilhosas que eu estou começando a mostrar, que são mais para gatos, aqui eu vou dar um foco maior em produtos para gatos do que para cachorros, e tem dois motivos para isso, enquanto vocês vão vendo as caminhas aí, eu vou explicando, o primeiro é que aqui eles têm mais produtos para gato mesmo, claro que uma caminha dessa, por exemplo, se você tem um pincher aí, um cachorro menorzinho, vai servir também de boa forma, porque ela não é tão grande como você está vendo aí também como referência da minha mão, sei lá, duas palmas da minha mão, a circunferência inteira da cama, essa já é um pouquinho maior, mas mesmo assim, se seu cachorro for um pouquinho maior, também acho que aí até um shih tzuzinho ainda consegue, mas eu não acredito que seja muito recomendado não, e fica a seu critério, porque aqui eles têm mais produtos para gatos mesmo, como você está vendo aí essa casinha, que ela é meio que um papelão, mas um papelão bem montado aí, bem reforçado, então você encontra mais coisas para gatinhos aqui do que para cachorros, e já tem um vídeo no canal, onde eu visito um pet shop, onde lá tem muito mais coisa para cachorrinho do que para gatinho, então se você, eu vou deixar, estou deixando aqui na verdade em cima um card, para se você quer ver produtos de pet shop, produtos para o seu cachorro, eles vendem tanto no atacado, quanto no varejo nessa loja, então dá uma olhada lá no vídeo, que está bem legal, e mostra bastante coisa, e é na 25 de março, é relativamente perto daqui, principalmente se você for de metrô, uma ou duas estaçõezinhas aqui, você já vai conseguir de uma loja para outra, de forma muito fácil, mas uma coisa que serve para os dois, são os brinquedinhos, e vocês vão ver aqui, que também tem muito brinquedinho, e dos menores, até alguns um pouquinho maiores, mas de todos os tipos, e o que é muito legal aqui, é que, como você está vendo na tela, preço único, qualquer um dessa prateleira grande, que vocês viram ali no começo desse capítulo, você vai encontrar qualquer por R$ 9,99, então é o preço fixo desses brinquedinhos, claro que um ossinho como esse, já atende muito mais os cachorrinhos, aí tem coisa para gatinhos, então, está bem eclético aqui a loja, apesar de que, essa parede está mais focada para gato, do que para cachorro, mas, você encontra para os dois, e, por R$ 9,99, você levar um brinquedinho, se você for assim como eu, que sai, e acaba vendo um brinquedinho, você fala, poxa, vou levar um brinquedinho para o cachorro, acaba saindo um presente baratinho também, na verdade, essa loja, se a gente for olhar sinceramente, você vê que ela é uma loja, que foca bastante naquela sua compra por impulsão, por isso a gente tem que ter cuidado, como eu já comentei lá atrás, você chega aqui, achando que não precisa de nada, de repente você fala, vou levar um ratinho, para o meu gatinho poder brincar, então, você vai comprar uma cameca, e acaba levando um ratinho de pelúcia, para o seu gatinho poder comprar, então, é bom ficar bem esperto aqui, para acabar também não gastando mais do que o orçamento, são produtos legais, são produtos criativos, como vocês estão vendo aí, assim como essa toquinha, que como vocês estão vendo aí, vai servir para o cachorrinho pequeno, e também para o gatinho, então, a gente tem que ter muito cuidado, em umas lojas como essa, e, gente, dá uma olhada nessas fantasias, também, que, você já imagina, e você que tem um petzinho pequenininho, o seu pet, vestindo esse tipo de roupinha, e pessoal, a gente já está quase aí no fim, vou mostrar as últimas coisas aqui, se você está até aqui, se você está acompanhando até aqui, acho que esse vídeo vale o seu like, então, eu tenho bastante trabalho, para que sua vida seja facilitada aí, com tudo, com preço na tela, mostrando os produtos, fazendo questão de pegar na mão, para vocês terem uma noção, então, se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo, teve bastante valor para você, se você está acompanhando até aqui, deixa seu like, porque isso acaba ajudando muito, ao YouTube entender, que esse conteúdo é relevante, e continuar recomendando, para mais pessoas, e se você gosta, como eu já falei, desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, porque toda semana, tem muita novidade aqui, muito produto, sempre assim, mostrando o preço para você, e te trazendo sempre, boas referências de compras, e por hoje é isso, eu estou mostrando aqui a entrada, para você ver, que ela é um pouquinho escondidinha aqui, porque tem esse Santander aqui na frente, então, você tem que pegar a escadinha aí, para subir, mas é claro que, não é difícil de encontrar, e os recados que eu tinha que dar, no meio do vídeo, eu já dei, então agora, só agradecer muito, a você que acompanhou, esse vídeo até aqui, dá bastante trabalho, mas eu estou muito feliz, com o feedback, que eu tenho recebido aqui, dos inscritos do canal, e muito obrigado, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.